E o Ministério da Educação vai liberar a partir de hoje recursos para obras em instituições de ensino superior. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha, são 43 milhões de reais que serão destinados para a conclusão de obras, pelo menos de 96 obras em andamento em instituições de ensino superior. Deste total, 14 milhões vão para construções que atingiram pelo menos 75% da sua execução. Entre elas está o Complexo de Saúde da Universidade Federal de Lavras em Minas Gerais. E ainda falando sobre educação, o MEC liberou ontem informações sobre os locais de prova do Enem. O exame está marcado para os dias 3 e 10 de novembro. E até ontem à noite, pelo menos cerca de 2 milhões de participantes consultaram essas informações. Cerca de 39% dos inscritos acessaram o cartão de confirmação e a essa altura já sabem o local onde serão feitas as provas. E o cartão pode ser acessado na página do participante e também no aplicativo do Enem no celular e também no tablet. Renata, com você. Obrigada, Glauco. É bom ficar de olho que as provas do Enem são nos dias 3 e 10 de novembro. Obrigada, Glauco. Bom dia para você. Obrigada, Glauco. Obrigada, Glauco. Obrigada, Glauco. Obrigada, Glauco. Obrigada, Glauco. Obrigada, Glauco. Obrigada, Glauco.